O que fez Joana d'Arc heroína francesa? Aqui está o que fez de Joana d'Arc uma heroína francesa. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre Joana d'Arc. O que fez de Joana d'Arc uma heroína francesa? Quando os franceses estavam à beira da derrota na Guerra dos Cem Anos, Joana d'Arc surgiu da obscuridade para revigorar os franceses com vitória e zelo religioso. No final do século XI, os peregrinos cruzados se viram em uma situação impossível sitiados dentro dos muros de Antioquia. Eles estavam em desvantagem de 4 para 1. Eles não tinham comida e se voltaram para o canibalismo. Tudo estava perdido. Mas então um padre camponês chamado Peter Bartolomeu descobriu a lança do destino. A lança que perfurou o lado de Cristo. Segundo a lenda, quem impunha a relíquia nunca poderia ser derrotado em batalha. Então os cruzados cavalgaram e encontraram seu inimigo nos campos abertos ao redor de Antioquia, acreditando que a lança os protegeria da derrota. O resultado foi uma vitória completa e total para os cruzados e uma derrota vergonhosa para os seus inimigos. Essa história prova a eficácia do fervor religioso durante a Idade Média. O moral impulsionado pela crença na intervenção divina pode ser uma super arma. É um jogo perigoso. No entanto, aqueles que afirmam ter tido visões celestiais, conversas com Deus e instruções do céu tinham tanta probabilidade de serem queimados na fogueira por bruxaria quanto de serem louvados como profetas. É neste contexto que se insere a história de Joana d'Arc. Antecedentes da missão de Joana d'Arc Nascida em 1412 em uma família de camponeses, Joana d'Arc foi instilada desde muito cedo com um grande amor pelo catolicismo. Ela nasceu na Guerra dos Cem Anos, um conflito brutal entre as casas reais inglesa e francesa pelo trono da França. Três anos depois de seu nascimento, a guerra que vinha ocorrendo desde 1337 explodiu em um período particularmente brutal, caracterizado por sérias vitórias inglesas. Junto com as batalhas sangrentas, vieram pilhagens e estupros, aldeias incendiadas e deslocamento em massa. A aldeia de Dom Rémy de Joana d'Arc ficou sob o domínio anglo-burguês quando ela era muito jovem e muitos aldeões deixaram suas casas com medo. Em 1420, o Tratado de Troias deserdou o Delfim, herdeiro do trono da França, Carlos VII, e afirmou que com a morte do rei, o trono passaria para Henrique V, rei da Inglaterra. Visões de Joana d'Arc Aos 13 anos, Joana começou a ouvir vozes que atribuía a Deus. Em sua visão, ela viu São Miguel, um símbolo da proteção da França, cercado por uma hoste de anjos. Ela também viu os espíritos dos santos que foram martirizados. Ela estava convencida de que havia recebido ordens de um decreto celestial para livrar a França de seus inimigos e instalar Carlos VII no trono. Sua crença também a levou a fazer voto de castidade. Apesar disso, aos 16 anos, seu pai tentou arranjar um casamento para ela. Ela contestou isso legalmente e o tribunal local decidiu a seu favor, alegando que ela não poderia ser forçada a desistir de seu voto. Suas visões também estavam ligadas a dois videntes que haviam profetizado anteriormente que uma donzela francesa armada salvaria a França. Joana foi tomada pelo desejo de informar as autoridades francesas sobre sua missão. Em 1428, ela convenceu seu tio a viajar com ela para falar com o comandante da guarnição em uma cidade próxima e implorar por uma escolta até Tinnon para obter o apoio da casa de Armagna, uma poderosa casa nobre e líder do partido Armagnac, que apoiou Carlos VII. Ela foi recusada e voltou para casa. Pouco depois, as forças da Borgonha, aliados aos ingleses, pilharam Dom Remy, queimando as casas e brigando os habitantes a fugir. Joana, mais uma vez, implorou ao comandante da guarnição, mas foi recusada novamente. Suas tentativas, no entanto, não passaram despercebidas. Acreditando que ela poderia curar suas doenças, o duque de Lohaim a convocou para Nancy, onde residia. Tudo isso aconteceu no contexto de combates renovados. Carlos VII recusou-se a cumprir o tratado de Troias e resistiu à ocupação inglesa. Seu objetivo era viajar para Reims, onde poderia ser coroado o rei da França. Os sucessos militares ingleses foram esmagadores e, em 1428, a cidade de Orleans foi sitiada. Orleans foi o último grande obstáculo para completar a dominação inglesa e a conquista dos territórios remanescentes de Carlos. Para o Armagnac francês, a derrota parecia inevitável. Mesmo assim, a cidade se recusou a se render e se preparou para um longo cerco. A terceira tentativa de Joana de falar com o comandante da guarnição foi frutífera e foi acordado que ela poderia buscar uma audiência com o Delphine. Os primórdios de Joana d'Arc como heroína Joana d'Arc se encontrou com Carlos em março de 1429 e o Delphine, impressionado com sua devoção, enviou Joana a Orleans para inspirar a guarnição e testar se ela foi realmente enviada por Deus. Felizmente, a cidade não foi completamente isolada e Joana d'Arc chegou à cidade com segurança. Ela foi bem recebida e seu efeito sob as tropas foi tão significativo que o rumo da batalha mudou. Ela ficou com as tropas onde quer que fosse a luta, apoiando os sitiados soldados franceses. Ela até deu conselhos militares que foram atendidos e tiveram sucesso. Durante um ataque fracassado às tropas inglesas, sua presença reuniu os franceses, que se reagruparam e repeliram os ingleses. A presença de Joana foi o fator mais significativo no cerco de Orleans, que levou diretamente à vitória completa dos franceses. Sua reputação como uma figura enviada por Deus para salvar os franceses foi solidificada e sua fama se espalhou por todo o reino. Os franceses a amavam e os ingleses a desprezavam, alegando que a capacidade de uma jovem camponesa de derrotar o exército inglês era uma obra do diabo e ela estava possuída pelo mal. Limpando o Loire e marchando para Reines Após a vitória em Orleans, os franceses precisavam proteger a região recapturando cidades próximas ao rio Loire. Acompanhando Delphine e o duque de Alencon, os franceses conseguiram expulsar os ingleses de Jarjou, Menjou-sur e Bingelsen. Joana participou de partes da ação e seu elmo foi partido por uma pedra enquanto ela tentava escalar as paredes de Jarjel. O principal exército inglês chegou tarde demais para socorrer as cidades e tentou recuar para Paris. Felizes com seus sucessos, os franceses estavam preparados para deixar os ingleses partirem, mas Joana d'Arc os instou a perseguir seus inimigos. Em 18 de junho de 1429, os franceses obtiveram uma vitória desigual contra um exército inglês numericamente superior e capturaram todos, exceto um dos comandantes ingleses, senhores. A Batalha de Pattay foi um desastre completo para os ingleses. Apenas a guarda francesa havia participado da batalha e Joana d'Arc permaneceu com o corpo principal do exército. No entanto, ela ainda recebe o crédito pela vitória, pois foi ela quem inspirou os franceses. Com a exceção de Troes, que levou alguns dias para convencer e a promessa de uma barragem de artilharia, a marcha para Reines foi praticamente sem oposição. Em 16 de julho, Reines abriu suas portas e Carlos VII foi consagrado como o rei francês. Após este evento, Joana d'Arc declarou que a vontade de Deus havia sido feita. Joana d'Arc perde o favor da corte real. Quase imediatamente após a coroação de Carlos VII, Joana d'Arc foi vítima de uma politicagem injusta. O exército francês marchou sobre Paris e enfrentou um exército inglês no campo. Joana cavalgou para tentar incitar os ingleses a atacar, mas eles se recusaram a lutar. Em vez disso, recuaram para trás das muralhas de Paris. Os franceses sitiaram a cidade, mas depois de sofrer pesadas baixas, Carlos VII cancelou o ataque. Joana d'Arc e o duque de Alencon protestaram contra esta decisão e fizeram planos para um novo ataque. Mas Carlos VII mandou desmantelar a ponte necessária para atacar a cidade e os franceses recuaram derrotados. Joana d'Arc foi culpada pelo infortúnio e os estudiosos argumentaram que ela não foi inspirada pelo divino. A corte real a afastou e ela foi impedida de trabalhar com o duque de Alencon. No entanto, ela recebeu um título e continuou a guerra contra os borgonheses. Houve mais fracassos do que sucessos no campo de batalha e Joana d'Arc acabou sendo capturada e entregue aos ingleses. Que a levaram a julgamento em Hohen por heresia e por usar roupas masculinas. Julgamento e execução de Joana d'Arc Ela foi julgada por nobres franceses aliados à causa inglesa e o resultado foi uma conclusão precipitada. A coroa inglesa entendeu que um veredito de culpado invalidaria a reivindicação de Carlos VII ao trono francês, pois era guiada por um herege, então pagaram por todo o julgamento. O julgamento foi irregular e não seguiu os procedimentos corretos. No entanto, Joana d'Arc se comportou com dignidade durante todo o processo. Em vez de ser executada imediatamente, Joana d'Arc foi presa em condições terríveis. O veredito foi que ela era uma herege arrependida, o que lhe rendeu uma suspensão da execução. Pouco depois, ela alegou que seu arrependimento havia sido um erro e os assessores votaram unanimemente para ressentir sua designação como arrependida. Foi decidido que ela seria entregue a um poder secular, neste caso, os ingleses. Seu destino estava selado e ela seria queimada na fogueira. Em um pequeno sinal de compaixão, quando ela estava sendo amarrada à estaca, ela pediu para segurar uma cruz. E um soldado inglês deu a ela uma cruz que ela havia feito com dois gravetos. Em 3 de maio de 1431, aos 19 anos, Joana d'Arc morreu queimada. Joana d'Arc além da morte Quando ela estava viva, Joana d'Arc foi comparada a mulheres bíblicas reverenciadas. Ela era vista como um instrumento da intervenção divina. Ela se tornou indiscutivelmente ainda mais poderosa após a sua morte, tornando-se um ícone que inspirou os franceses à vitória final sobre os ingleses na Guerra dos Cem Anos. Ela era teimosa, devota, corajosa e decidida a defender seu lar. Em muitos aspectos, ela se tornou uma representação perfeita da nação francesa. A lenda a transformou em uma heroína nacional e ajudou a criar uma identidade nacional que persiste até hoje. Em 1456, ela foi declarada mártir. Em 1909, ela foi beatificada. E em 1920, canonizada pelo Papa. Sua fama nunca diminuiu e ela ainda é uma força poderosa por trás do caráter dos franceses que a têm em alta consideração. Ela não é apenas um símbolo nacional da França, mas também um símbolo da devoção católica e do poder de Deus. Ela foi usada como um símbolo do movimento sufragista. e seu rosto aparece em cartazes pedindo vontade política e social. Ela desafiou patriarcados poderosos e cumpriu o papel de líder militar enquanto ainda representava o feminino. Vários filmes foram feitos sobre sua vida e a literatura sobre seu legado continua a ser escrita. Joana d'Arc é mais do que uma heroína francesa. Ela é um símbolo internacional da natureza resoluta da humanidade e sua capacidade de superar adversidades esmagadoras. Estes não são feitos fáceis para uma simples camponesa nascida na obscuridade na Europa medieval. O que Joana d'Arc realizou neste contexto e nos seus breves 19 anos na Terra foi um feito invulgar que alterou o curso da história e inspirou as gerações futuras até os dias de hoje. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos de Joana d'Arc? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!